Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu selecionei aqui quais são os meus produtos favoritos. São os produtos que eu mais uso, que mais recomendo e que não dá para ficar saindo a minha necessaire. E se você gosta aí de vídeo de favoritos, de maquiagem, já deixa aí para mim o seu like e se inscreva aqui no meu canal. Vamos ver os meus favoritos. Vamos começar com o Prime. Gente, eu amo, amo esse Prime. Ele deixa a pele ali bem matificada e ele ameniza muito bem os poros. Segura a oleosidade da pele e deixa a pele ali com aquele efeito mate. Então, amo esse Prime. Gente, o próximo, que não dá para eu tirar ele da minha necessaire, é esse corretivo aqui cremoso. Esse é o Salmão. Eu tenho muita olheira. Tem vez que está mais acentuada, tem vez que não. Então, quando eu estou com muita olheira, não dá para deixar de usar esse corretivo. O Salmão vai disfarçar ali a minha olheira, que é um pouquinho mais amarronzada. E um outro corretivo também. Esse daqui, gente, eu nem sei quantos eu já tive. Eu uso muito, muito mesmo. Tem uma alta cobertura. É cremosinho. Eu uso muito esse corretivo. Esse meu aqui é o Mediun. Para a base, gente, a minha favorita é a Light Skin. Eu gosto de uma pele mais suave, sabe? Eu não gosto daquele rebocão, aquele aspecto, assim, de pele carregada. Então, com certeza, a minha base favorita é a Light Skin. Porque aí, depois do corretivo, eu venho com a base ali só para uniformizar a pele. Dá uma cobertura super leve, natural. Sem falar que ela é perfeita para usar no dia a dia. O próximo produto é esse pó solto. É o melhor pó. O melhor pó que eu já experimentei até hoje, com certeza, é esse. Também da Light Skin. Esse meu é na cor Mediun. Eu gosto dele porque ele tem um fundinho amarelado, sabe? Fica como um pó banana. Eu adoro e super recomendo. Para o contorno, o Photoshop. Ele é um duo de contorno. Então, eu contei aqui um marronzinho clarinho e um mais escuro. E eu gosto dele porque para contorno tem que ser um tonzinho mais frio, sabe? Para fazer a sombra do rosto. Então, eu amo essa tonelidade. Esse é na cor 02. De blush, vocês já estão cansados de saber. Eu não paro de usar esse trio aqui desde que lançou. São blushes iluminadores. Com essas três tonalidades. Eu gosto de fazer uma misturinha dos três. Sério, eu sou muito apaixonada nesse blush aqui. Iluminador. Tá aí uma coisa que eu me jogo mesmo. Eu uso mesmo. Sem medo de ser feliz. É o iluminador. Gente, esse daqui é o Radiante. Ele é mais perolado. Muito maravilhoso. Para a sobrancelha, eu já falei aqui algumas vezes que eu prefiro o lápis. Eu gosto mais de lápis de sobrancelha. E eu amo esse aqui, que ele é meio cinzinha. Ele tem um tom universal. E fica ótimo no meu tom de sobrancelha. Para a sombra, eu estava pensando. Porque eu tenho bastante sombras da Dezo. Mas a que eu sempre pego ali para usar, não tem jeito, é essa paletinha. A minha paleta é de cores da vida. São o tipo de cores que eu gosto de usar. Eu adoro um tom laranjinha, rosinha, marronzinho mais escuro. Os tons, assim, que eu realmente gosto de usar. Agora eu tenho uma coisa que eu não consegui escolher. Só uma cor. Que são essas sombras líquidas. Também lançamento. Eu sou apaixonada, sério, por essas sombras. Elas duram muito. São super sequinhas. Mas a cor que eu escolhi para usar hoje foi a Tropical. Ela tem um tomzinho mais rosinha. Que é a tona savai. Eu sou muito apaixonada por todas as máscaras de cílios da Dezo. Eu não sei o que acontece. Elas são realmente maravilhosas. O único defeito delas, mas não é um defeito. Elas só não contêm essa vantagem, digamos assim. De ter uma opção sem ir à prova d'água. Mas a minha máscara favorita, sem dúvidas, é essa máscara. Gente, eu amo esse aplicador. Ele vai ali, em todos os cantinhos. Pega cílios ali, que eu nem sabia que tinha. Porque eu tenho cílios bem clarinho. Que às vezes eu não enxergo. Ai, maravilhoso. E o Final Touch é o meu favorito dos favoritos. E esse lançamento aqui, que é essa bruma iluminadora, gente. Não sei o que dizer. Eu que gosto, assim, de uma pele bem iluminada. Casou certinho pra mim. Eu amo. Você precisa experimentar essa sensação de uma bruma finalizadora na maquiagem. A pele renova. É incrível. Batom. É muito difícil pra mim escolher. Porque são muitos batons da Dezo. Então, pra eu escolher uma cor, realmente é muito difícil. Eu vou... Eu vim pela cor que eu comprei mais de uma vez. Né? Eu usei ali, realmente, até acabar. Que é o Matify. Marrom. Sério. Esse batom tem na minha bolsa, na minha penteadeia. Onde eu vou, tem esse batom. É o tipo de tom de batom que eu gosto. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dos meus favoritos. Me conta aqui nos comentários qual desse também é seu produto favorito. E não esquece o like. E se inscrever aqui no meu canal pra acompanhar mais vídeos. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.